Boa noite pessoal, eu estou aqui com a cereja desmontada, procurando um problema. Vou mostrar como funciona o motor direct drive das lavadoras front load. Então ele tem o fio aqui, todo o rolamento, não dá choque, não tem energia. E aqui ó, tem a capa do motor, de alguns é todo metálico, essa daqui é um plástico bem rígido e dentro o imã. Então o motor energiza tudo e faz essa, deixa eu ficar girando. Onde é feito? Número, modelo, RPM 1360, um QR Code, uma... O retentor, não fugiu o nome do negócio aqui, parece ser bem resistente. Eu desconfio que tenha algum problema em algum fio, estou desmontando tudo para ver se resolve. Ele é fixo, só isso aqui não vira. Então o que vira é só a carcaça dele. Eu vou pausar aqui, vou colocar aqui. Então o motor encaixei a capa, ó, então o que faz... Ele gira o cesto. Aqui no meio vai um parafuso... Bem monstro. E é isso aí, como ele funciona. E é isso aí, como ele funciona.